Boa noite meus amores, vim hoje, resolvi preparar uma jantinha e mostrar para vocês o que eu vou fazer, que eu vou preparar, tá? Vou ajeitar aqui a câmera direitinho, vou começar preparando o meu arroz, o arroz eu tô meio resfriada sabe meus amores, por isso que eu tô com a voz assim ó, com a gordurinha de porco né, que eu sempre uso, vou ligar aqui o fogo, deixar esquentar, para estar preparando o meu arrozinho vitaminado, aqui eu tenho hora por nobre, que é uma folha que tem mais proteínas do que a carne de boi, do que frutas, tem aqui abobrinha, tomate, aí vou usar pimentão, cebola e alho no meu arroz, aqui o meu arroz, vocês que me conhecem já há tempo, já sabem que eu não faço arroz puro, é sempre assim né Aí meus amores, depois que a gordura esquentou, dourou um pouquinho o alho, eu jogo a cebola e pimentão O arroz fica muito saboroso desse jeito, tá? Fica muito gostoso Dá pra comer até purinho, com ovinho frito, fica mais delícia, tô ficando até meia roupa já, o tempo tá frio no Rio de Janeiro, tá muito frio Aí eu deixo dourar só um pouquinho, aí agora eu venho um pouco mate, a bovinha Deixa eu dar só uma refogadinha aqui Aí agora eu jogo as folhinhas de hora, hora por nobre Isso aqui vocês podem estar fazendo suco, uma porção de coisa que isso aqui tá meus amores Depois eu vou estar, quem quiser, eu vou estar explicando como fazer suco, até pra condenar as folhinhas Que é muito bom, aí fica um arroz bem vitaminado, bonito Deixa eu refogar aqui um pouquinho Bem meus amores, já deu uma bela refogada no arroz, aí eu jogo dois sazons de arroz e não coloco sal Esse é o jeito que eu faço, eu explico sempre direitinho pra vocês o jeito que eu faço Agora eu vou jogar água quente E deixar o arroz ficar pronto pra mim vir com o restante das coisas aqui que eu vou preparar a comidinha aqui pra vocês verem Meus amores, agora eu vou preparar aqui um tutu Pirão de peixe Que é com aquele caldo de peixe que eu preparo e deixo congelado Que nem eu falo pra vocês que é sempre bom a gente fazer isso Que aí nessa hora já tá tudo ali no esquema Pra gente preparar o pratinho gostosinho que a gente quer fazer, tá meus amores? Deixar aqui esquentar Vou usar minha gordurinha natural Claro que eu estou usando óleo aqui, tá meus amores? Vou jogar quebola Fazer um sucozinho bem gostoso Pichidinho, pirão, não é tudo a mesma coisa? Aí, verdade. Agora eu vou jogar o piantão. Aí eu vou deixar que dá uma refogada, vou jogar o tomate, enquanto o arroz está ali. Agora ela adorou bem a cebola, a cebola, vou jogar o tomate. Vamos deixar aqui refogando. Bem, meus amores, aí já refogou bastante aqui, tem um pouco de cheiro verde, tempero de peixe com sazão de ave. Vai dar um sabor a mais, porque... Isso daqui, ó, é o creme, ó, a geleia, só de negócio da cabeça de peixe. Eu preparo e deixo congelada. Aí eu vou colocar aqui, para torcer. Hum, que cheiro! Isso é vitamina pura. Eu gosto de deixar esses pedaços grandes assim, ó, para na hora de comer não estar aquele negócio só sem graça. Não está sem graça. Eu vou tirar aqui a quantidade. Olha como é que fica, uma geleia, ó. Aí eu vou colocando aqui aos poucos e mexendo. Eu tenho o vídeo como que eu faço isso aqui, tá? Bate o indicador, fica uma delícia isso aqui, gente. É muito bom. Aí, meus amores, deixa eu mostrar para vocês, olha, a importância que eu falo de guardar as coisas já limpinhas, os peixes que eu guardo. Isso aqui eu cortei tudo assim, ó. Tá vendo? Filézinho assim. Já temperei com limão, sazão do Nordeste, alho e coloquei um pouquinho de sal. Aí, aqui eu já temperei e vou passar na farinha de trigo com fubá para fritar para acompanhar o almoço. Por isso que eu falo, é muito importante. Segue essas dicas para vocês, dona de casa, meus amores, que a gente não pode também ficar só sendo escrava da cozinha. Eu fiquei uma semana sem fazer comida, porque eu faço comida, deixo uma opção de coisa congelada e depois vou seguindo minha vida, fazendo as outras coisas, porque senão não dá não, a gente vive o dia todo na cozinha. Tá bom, meus amores? Bem, meus amores, agora ferveu bastante, ó. Tá assim, porque isso aqui, gente, isso aqui é só aquela proteína da cabeça do peixe, porque eu coloco tudo quanto é cabeça de peixe. Vai jogando assim, ó, devagarinho e vai mexendo. Aí não joga tudo assim de vez, porque pode ficar muito grosso. Eu não gosto muito de... Do pirão assim de peixe muito grosso, ó. Pra mim aqui, já está bom. A gente vai engrossar. Vai engrossar mais até cozinhar agora. Porque tem que cozinhar um pouco a farinha, ó. Gente, isso aqui é vitamina pura. Isso aqui pro homem que trabalha na lavoura, lidando aí com gado. Meus amigos aí, ó, que tem boi, tem fazenda. Pra vocês que vão pescar, aí pode fazer um tucuzinho assim, ó, levar, ó. Pra ficar aí pescando, comendo. Tá pronto, meus amores. Depois, se quiser colocar um azeitinho por cima, é só colocar um azeite. E tá pronto, ó. Agora, meus amores, ó, passei o peixinho na farinha de trigo junto com o fubá. Aí fica assim, ó, amarelinho, tá vendo? Por causa do fubá. E coloquei aqui a gordura pra esquentar, pra começar a fritar o peixinho. Pra gente terminar o nosso jantar, né? Porque a gente não o soa, então a gente almoça e janta uma vez, né, amor? É. É o tempo que é curto. Meus amores, olha o que eu tô precisando ter. E tá bonito que ajuda o cartão, né? Mas não até a minha frigideira, tá bagulho, que tá aqui com negócio de obra. Aí entra o peixinho aqui, né? E ele fica bem turminho, fica uma delícia. Esse peixinho aqui é um peixinho, é um peixinho. Tá bonito. Tá bonito. Bem, meus amores, já fritou de um ladinho do outro, e agora eu vou pular. Bem, meus amores, agora pra finalizar tudo prontinho, ainda preparei uma saladinha aqui, ó, de pepino e tomate, ó, bem saborenta, gostosa. Bem, temperadinha, o peixinho, o meu arroz vitaminado, e olha só pra isso, isso aqui é vitamina pura, o pirãozinho de peixe. Gente, só, isso aqui é só tutano de cabeça de peixe, gente, imagina, isso aqui é coisa boa pra caramba, isso aqui é vitamina pura. Principalmente pros homens aí que tão fazendo exercício, esses aí que inscreveram no meu canal, fazem exercício físico, é muito bom comer essas coisas. Não joga a cabeça de peixe fora, meus amores, façam isso aí. Tenho receita num canal explicando como fazer o caldo da cabeça de peixe. Isso aqui é ômega 3 puro, isso aqui é uma delícia. E esse foi mais um vídeo, tá? Agora eu vou, já são quase 7 horas da noite, eu vou sentar pra comer um pouquinho. E até a próxima, quis quis, bye bye, até a próxima. Beijo para todos que estão se inscrevendo no meu canal e estão comentando, estou amando vocês. Muito obrigada, amores.